Entrevista com o treinador Claudinei Oliveira após a derrota do Botafogo por 1 a 0 para o Brasil de Pelotas. Claudinei, a primeira pergunta do Nando Medeiros, imprensa livre. Claudinei, boa noite. Sei que é difícil falar em momentos como esse, mas apesar de você ser um bom treinador, trabalhador incansável, tudo que está tentando fazer não está dando resultado. Qual é o seu limite? Em primeiro lugar, Nando, obrigado pelo elogio. Realmente eu sou uma pessoa que trabalha bastante, valoriza muito a minha profissão, valoriza muito o que eu faço e pretendo sempre melhorar, tento sempre ser melhor a cada dia. Então, em primeiro lugar, te agradeço o elogio. Cara, meu limite é assim, eu trabalho e como você falou, quem é trabalhador incansável não tem limite, a gente continua trabalhando para achar alternativas. Eu tenho trabalhado para achar alternativas, infelizmente mais um jogo que com o placar 0 a 0, a bola foi na trave e não entrou. Então, é uma bola que poderia ter mudado a história do jogo. Tivemos algumas boas ocasiões, a cabeçada do tanque, enfim. E aí o tempo vai passando, a equipe vai querendo forçar a jogada, fazer a coisa acontecer com mais velocidade. O jogo do Figueirense foi um pouco parecido assim, a gente começou a acelerar muito e acabamos dando contra-ataque com o Figueirense. Enfim, eu não tenho limite, cara. Eu sou um cara que sempre busco melhor e vou sempre continuar buscando melhor aqui no Botafogo, apesar das coisas não estarem acontecendo como eu desejava. Agora a pergunta do Vinícius Rocha, do SBT Esportes. Claudinei, você fica balançando no cargo com tanta pressão por vitórias dentro de casa? Eu acho que essa pergunta tem que ser direcionada à direção do clube, né? Eu acho que não sou a pessoa mais indicada para responder. Eu tenho plena convicção do meu trabalho, o que eu estou fazendo é o meu melhor, mas aí é uma resposta que eu não posso te dar. Desculpa, Vinícius, mas tem que ser direcionada a outra pessoa. Não tenho como te falar se eu estou balançando ou não, não sei como a direção está vendo o meu trabalho, então não tenho como te falar isso. Agora a pergunta é do Marcos Andres, K8, Rede Fé. Claudinei, mais uma derrota em casa. O Botafogo já admite que agora a briga é para fugir do rebaixamento? Então, Andres, eu profissionalmente não posso admitir isso, né? Eu não posso me conformar de ser um treinador que vai ficar brigando para não cair na Série B, né? Para a Série C. Eu tenho que buscar profissionalmente, eu busco sempre coisas melhores. Eu acho que o nosso elenco, nossos atletas que a gente tem aqui é para coisa melhor, coisa maior. Eu não vejo tantos times assim jogando melhor com o Botafogo, mas infelizmente a gente não está fazendo os gols, né? E estamos proporcionando gols para o adversário. Situações que foram faladas, foram comentadas, foram orientadas a não fazer e infelizmente as coisas estão acontecendo. A gente tem que corrigir, trabalhar, né? Já a partir de amanhã, não com os que iniciaram o jogo, que tem que descansar, fazer o generativo, mas já a partir de amanhã está trabalhando com os demais atletas para a gente poder vencer o jogo de sexta. Agora é o jogo da vida, são os próximos três pontos. Agora a pergunta é do Murilo, do Jornal Tribuna. Claudinei, mais uma vez o Botafogo brigou, correu muito e saiu com placar adverso. Na sua concepção, o que está faltando para que o time consiga ter mais efetividade no momento ofensivo? Cara, sim, é detalhe, né? A gente não pode falar que a finalização do Ronald foi errada, a bola bateu na trave, né? Um pouquinho para cá entrava, um pouquinho para lá e afora, enfim. A gente tem que acertar a finalização, uma coisa que a gente trabalhou bastante essa semana, foram cruzamentos, finalização, fizemos vários trabalhos, eu montei, os atacantes vieram meia hora antes de fazer trabalho de finalização, os laterais com os atacantes fazendo cruzamentos e finalização, a gente deu muita ênfase a isso essa semana e criamos algumas situações, não tantas até como outros jogos, criamos mais. Mas sabíamos que era um jogo difícil, uma equipe que joga bem defensivamente e esperar um erro nosso para fazer o gol. Infelizmente, a gente não conseguiu fazer o gol, como você falou, não fomos efetivos e acabamos proporcionando uma ocasião. Demos o gol, né? Vamos dizer assim, nós demos o gol para o adversário, a palavra certa é essa. Agora a pergunta é do Jorge Vinícius, Grupo Tati, Rádio 79. Claudinei, hoje o time sentiu esse momento complicado na competição? Foi um time nervoso, na sua opinião? Você consegue dar um choque e mudar o rumo em pouco tempo? Ah, Jorge, você é o cara que está aqui no estádio, né? Você deve ter sentido que a equipe começou muito bem o jogo, você estava presente aqui. E assim, você começa a perder os gols, as ocasiões vão surgindo e você não vai falando dos gols, parece que a equipe vai ficando um pouquinho mais intranquila, né? E aí você pega uma equipe que, como eu falei, se defende bem, bloqueia bem as suas ações, você começa a querer acelerar e os erros começam a aumentar, erros de passe, tomar as decisões equivocadas. Mas a gente entende que poderíamos estar com uma pontuação muito menor na competição, mas a gente tem que admitir que, realmente, o nosso campeonato está bem aquino do que a gente imaginava até antes de começar, antes do início da Série B. Agora a pergunta do Wilson Rocha, da W Sports. Claudinei, por que o Botafogo tem tanta dificuldade para jogar no estádio Santa Cruz? Cara, porque aqui as equipes vêm mais fechadas, né? Nós temos jogadores de velocidade, como o Ronald, como o próprio Rafinha, que puxa contra-ataque. E quando a gente pega os adversários com o bloco defensivo mais baixo, o espaço para usar a velocidade do Ronald, para a velocidade do Rafinha, ou para os outros que entraram depois, no caso, o Matheus Alessandro, o espaço diminui. Quando você joga fora, o adversário se expõe mais, você tem um espaço maior atrás da linha defensiva do adversário para contra-atacar. Mas o que está faltando para a gente também, que às vezes está faltando para os outros clubes, também é para a gente estar do torcedor, né? Tem certeza que se o nosso torcedor estivesse presente no Santa Cruz, incentivando, gritando, né? Como em outros estádios também. Acho que faz um pouquinho para o mandante ser mais efetivo, e faz um pouquinho a falta do torcedor, né? Não tem como estarem presentes agora pela pandemia, mas pelo que eu assisti da torcida do Botafogo nos jogos que eu dirigi a equipe aqui com torcida, eu acho que o nosso torcedor estaria fazendo a diferença nos jogos em casa, a gente talvez tivesse uma campanha melhor dentro de casa, mas isso hoje não é possível. Então a gente tem que vencer os jogos com o estádio vazio, temos que voltar a fazer Santa Cruz na nossa casa, coisa que não está acontecendo, já deu, já estou de saco cheio de acabar o jogo, vim para a coletiva e estar ouvindo música no vestiário do adversário, aqui os caras comemorando vitória em cima da gente, realmente já está incomodando bastante, eu acho que o sentimento tem que ser esse, a gente tem que estar indignado, incomodado, e não podemos perder, não podemos perder isso aí. Se a gente começar a achar que é tudo normal, não tem sentido a gente vir no dia a dia trabalhar, a gente tem que estar incomodado, tem que estar revoltado até, talvez a palavra mais certa, a gente não pode permitir que isso fique acontecendo constantemente na nossa casa, que é a nossa casa, ninguém pode vir na nossa casa e mandar e dar ordem, cada um manda na sua casa, a gente tem que ser efetivo dentro de casa, voltar a ganhar, que senão a gente vai ter dificuldade na Série B. Agora a pergunta é do Reginaldo Decares, da Rádio CMN, Claudinei, o Botafogo volta a falhar no sistema defensivo e entrega um gol ao adversário, o que fazer para mudar isso? O que fazer é fazer o simples, quando a gente está na situação difícil, como a gente está, as coisas não estão acontecendo a contento, a gente tem que fazer o mais simples, a gente tem que evitar de errar por dentro, evitar de querer uma jogada mais difícil, a gente tem que jogar a bola longa, foi falado no vestiário isso, joga a bola longa, briga pela segunda bola, o momento não está para isso, quando as coisas não estão dando certo, um erro que você tem, o adversário vai e faz o gol, então a gente tem que evitar ao máximo esses erros, temos que ter paciência e humildade, para em algum momento, a gente tiver que jogar uma bola longa, tem que jogar, não é feio, a gente joga a bola longa, briga pela segunda bola, mas enfim, volto a falar, como falei em outros jogos, nenhum atleta erra porque quer, os erros acontecem, a gente também às vezes usa o erro do adversário para fazer o gol, a gente tem que entender, que isso aí faz parte, mas minimizar esses erros, a situação que a gente está, a gente não pode errar, a gente está sendo penalizado, e grandemente penalizado, hoje um ponto não era o ideal, a gente queria vencer, mas um ponto a gente subiria algumas posições na classificação, não ficaremos pressionados como estamos, então vamos esperar que esses erros parem de acontecer, a gente possa ser mais efetivo na frente. Agora a pergunta do Melo, da Rádio CBN, Claudinei, para sair dessa fase ruim, o Botafogo precisa abrir os cofres e contratar mais jogadores? E se sim, qual a posição que você acha que ainda o clube precisa reforçar? Primeiro, acho que a gente tem que dar um tempo para esses jogadores que chegaram e se adaptarem, o primeiro jogo do Matheus Alessandra, do Jodivan e do Badir com o grupo, a gente sabe da qualidade desses jogadores, sabe o que eles já fizeram em outros clubes, o que podem apresentar aqui no Botafogo, só que o primeiro jogo deles, se eles jogarem um jogo, entraram, às vezes não foram tão bem, ou podem ter ido melhor, mas é a primeira vez que jogam junto com o grupo, não tem entrosamento ideal ainda, aí se a gente for lançar três jogos estreados e três jogadores, a gente achar que não, não deu certo, vamos contratar mais três, não deu certo mais três, só temos 40 inscrições no Campeonato Brasileiro e oito trocas, se não me engano, então a gente tem que ter, dar um tempo maior para esses jogadores que chegarem, que chegaram agora, possam desempenhar o seu melhor futebol, junto com os companheiros, para a gente possa ver o resultado dessas contratações, antes de fazer outras. Claudinho, agora a pergunta é da Amanda, da IPTV, você tinha os três reforços à disposição, não sei se em condições de jogar os 90 minutos, porque não quis iniciar a partida com nenhum deles, acredita que traria um gás novo, diferente para o Botafogo? Ah, não penso não, acho que a gente iniciou com a equipe que teria que iniciar mesmo, a equipe que já se conhece, a exceção aí do, a gente tinha a ausência do Bolt, mas assim, foi a equipe que terminou bem o Campeonato Paulista, o torneio interior ali, com o Ronald de um lado, o Rafinha do outro, o Matheus Andes como meia, o Naldo na frente, Gilson na lateral, a gente tinha o Jefferson em vez do Val, depois o Val acabou entrando, foi a equipe que deu talvez os melhores resultados para a gente, com exceção do Bolt, que a gente não podia contar, então a gente optou por essa manutenção, por dar esse, apostar em uma receita que já deu certo anteriormente, e a gente acha que entrou com a equipe certa, tanto que a gente começou o jogo melhor, criando chance, e guardar as estatísticas que chegaram para o segundo momento do jogo. Agora a pergunta do Neto, do GloboSport.com, Claudinei, boa noite, hoje houve um lance duvidoso de pênalti para o Botafogo, em outras partidas, lances parecidos também não foram marcados, você não costuma reclamar de arbitragem, mas acho que o fato de os estados estarem vazios tem mudado a noção dos árbitros, eles estariam mais suscetíveis aos gritos dos atletas, e a isso se deve ao aproveitamento ruim do Botafogo em casa? Não, a gente não pode acreditar o nosso aproveitamento ruim é o fato dos adversários ficarem gritando, isso aí realmente está acontecendo, e eu falei com o árbitro, o quarto árbitro com bandeira, acho que a equipe que menos grita ai, 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 no campo do prazer é a nossa, porque todo time que vem jogar, o cara encosta, o tanque dividiu uma bola com o zagueiro deles e parece que o cara tinha morrido, foi na bola, grita, escândalo, enfim, isso é uma coisa, a gente não pode misturar as coisas, não é por isso que a gente não está ganhando em casa, porque o adversário está gritando, eu acho que a Série B teria sim, eu não acho, talvez não tenha sido nem pênalti no Rolls, não vou entrar aí no mérito, que eu não revi o lance, mas não fiquei com convicção de ser pênalti, mas talvez tivesse que ter o VAR na Série B também, da importância que a Série B tem, o lance do gol do Brasil não vi com calma ainda, não sei se houve falta ou não nele, ele foi pressionado ali, mas tivemos outros jogos, nós que teve lance de pênalti, que se tivéssemos VAR teríamos talvez tido um resultado melhor contra o Guarani, contra o Juventude lá em Caxias, então acho que o primeiro ponto é se valorizar a Série B colocando-se o VAR, isso é uma coisa importantíssima, a gente espera que isso aí seja feito o mais breve possível, porque o jogo tem que ter a sua justiça, agora a questão de grito de atleta, isso aí quem tem que ter a noção é o árbitro, que não pode se levar por esses gritos, de se deixar levar por esses gritos, nem pelos gritos de quem está no banco de reserva da comissão, mas a gente tem visto acontecer, eu concordo com você, que tem acontecido, você tem acompanhado os jogos aí, como não tem público, a gente ouve tudo o que acontece no jogo, então são coisas assim, faltas normais, que tem uma gritaria, às vezes sai um cartão porque gritou, aí você não grita, o adversário não toma cartão, enfim, vamos evitar de transferir para o árbitro, a responsabilidade que é nossa. E aí E aí